Olá, nessa segunda-feira começa no México mais uma reunião do G20, o grupo das 20 maiores economias do mundo. E a expectativa é a posição do grupo em relação à crise do euro. A presidenta Dilma Rousseff está agora viajando para lá. E o repórter Adilson Macellari já está em Los Cabos e tem mais detalhes. A cidade escolhida este ano para a realização do G20 é San José del Cabo, na costa oeste do México. A região está totalmente envolvida pelo clima do encontro das 20 nações que dominam o cenário da economia mundial. No pequeno aeroporto de San José, quem chega para o G20 tem uma recepção especial, com transporte até os hotéis credenciados para as delegações dos países participantes. Há cartazes espalhados por toda a via costeira, num percurso de mais de 60 quilômetros. A segurança foi completamente reforçada com milhares de homens das Forças Armadas e da Polícia Federal Mexicana. A presidenta Dilma chega aqui em San José del Cabo dentro de poucas horas, por volta das quatro da tarde, horário local, sete da noite, horário de Brasília. Além do G20, onde vão ser discutidas as questões políticas e econômicas de ordem mundial, ela participa também de um encontro dos BRICS, em que se reúnem as lideranças de Brasil, Rússia, Índia e China. De San José del Cabo, no México, Adilson Macellari para a TV NBR. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR e a TV do Governo Federal.